É você aqui? Meluteando? Meluteando? Já era Já era Hehehe Vai assalto Mano na cabeça Assalto do que mano? Assalto do que? Mano na cabeça Assalto fi Mano na cabeça Tô fazendo nada mano Mas é um assalto pra você Mano na cabeça Podia dar 30 segundos Matou? Matou? Claro né Novamente Toma 27 Tchau, tchau.